O deputado federal Marcos Abrão cumpriu a agenda na quinta-feira 21 de junho em Palmeiras de Goiás Ao lado de vereadores e outras autoridades, Marcos Abrão fez a entrega oficial de dezenas de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde Palmeiras, hoje o senhor está entregando 1 milhão e 100 mil reais de equipamentos para a área da saúde Isso é um feito inédito, parabéns deputado Isso tem várias outras emendas que ele colocou e ele vai citar aqui A gente fica feliz porque a gente sabe, o Brasil nosso hoje está em crise E está em crise, mas o deputado federal Marcos Abrão com a sua seriedade, com o seu compromisso Ele tem trabalhado muito no Congresso Nacional para fazer a diferença E hoje está aqui o resultado, ele não está prometendo nada, ele está entregando, está entregue aqui para quem quiser ver O dinheiro para a compra dos equipamentos veio de emenda solicitada pelo ex-prefeito Alberani Marques Quero agradecer a você pelo apoio e pela parceria com Palmeiras Independente do prefeito que foi conquistado o benefício O prefeito que traz, independente de qual é o nome do prefeito O que vai ficar para Palmeiras é o benefício O que é importante é atender a população de Palmeiras E o grande problema da política é justamente a falta que o eleitor está sentindo de ser representado De saber em quem ele votou e que aquela pessoa faz uma prestação de conta do mandato Que é isso que eu estou fazendo aqui Mostrando para vocês o que foi realizado nesses quase quatro anos A questão da saúde dos equipamentos é uma alegria ver que nós vamos poder atender com equipamentos de ponta As pessoas que mais precisam Que são as pessoas que utilizam o sistema único de saúde Os equipamentos entregues foram adquiridos na atual gestão E serão utilizados no novo prédio do pronto-socorro de Palmeiras Que está sendo construído também com recursos de emenda do deputado Marcos Abrão E contra a partida da prefeitura Somando quase 1 milhão e 500 mil reais As obras estão paradas por desistência da empresa vencedora da licitação Quando o novo prédio for concluído O pronto-socorro se transformará em hospital Com dois centros cirúrgicos Três enfermarias E 18 leitos para a internação